Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos aqui ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, antes de falar sobre algumas vagas da ação que nós pretendemos realizar no dia 5 de janeiro, nós vamos dar alguns avisos importantes. Primeiro, nós já estamos enviando os encaminhamentos dos candidatos que vão participar da ação do dia 4. E ele tem um tempo ali para responder, para confirmar que vai estar presente, porque se ele não responder, obviamente a gente vai dar oportunidade para outro candidato, que esteja tão mais necessitado. Então, por favor, fique atento. A gente divulga algumas listas, algumas relações, mas quando o candidato desiste ou não responde, a gente chama outro e não tem como publicar novamente a lista corrigida, vamos dizer assim, porque senão a gente só vai publicar a lista. Então, por favor, fique atento, tá legal? Então, vamos agora falar sobre algumas vagas dessa ação do dia 5, que são vagas específicas para hospitais. Então, tem bastante vaga para cuidador de idosos, que é para uma cooperativa de saúde. Então, tem vagas para o bairro do Grajaú, do Méer, do Engenho de Dentro, da Tijuca, de Jacarepaguá. Tem vagas para auxiliar de limpeza em hospital, Jacarepaguá, Cascadura, Barra da Tijuca, Duque de Caxias, Engenho de Dentro. Tem vagas para recepcionista de hospital em Bangur, na Barra, na Tijuca. Tem vagas para maqueiro, auxiliar de limpeza e higiene hospitalar, com escala de trabalho 12 por 36 horas, no período noturno. Maqueiro, camareiro, auxiliar de almoxarifado. Vaga para faturista, né? É o auxiliar administrativo com ênfase em faturamento. Vaga para assistente de autorizações, que é uma espécie de telemarketing, que vai consultar por sistema ou pelo próprio telefone, o plano de saúde daquele paciente. Auxiliar de farmácia, copeira, técnico em enfermagem. Então, essas são as... E jovem aprendiz para o hospital, que é a última aqui. Essas são as principais vagas para redes hospitalares. Todas elas particulares, privadas, ok? Nós separamos, tá? Vamos primeiro, vamos falar sobre as oportunidades para trabalho em rede privada. Como é que você vai fazer? Você vai lá agora, no nosso site, lá no gerandovidas.com.br, e você vai fazer a sua inscrição, tá? Hoje é segunda-feira, talvez amanhã, na terça, a gente já esteja enviando esses encaminhamentos, tá bom? Com todas as informações, aonde vai ser a ação, qual horário que você vai chegar, o que você vai levar, tá legal? Nessa ação já vai estar o RH da empresa contratante, você vai passar pelos nossos voluntários, a gente verificando que você está ok, a gente já vai te mandar para a mesa do lado, que vai estar o RH da empresa contratante. Tá bom, pessoal? Então, vai lá agora, no gerandovidas.com.br, faça a sua inscrição. Pessoal, a nossa gratidão aí por todos que estão ajudando, de alguma forma, né, a manter as ações e atividades do Gerando Vidas, que não são só as ações de emprego, né? Tem as ações de empregos, tem as ações de entrega de quentinha para os irmãos em situação de rua, tem as ações de cesta de alimentos, né? Então, nossa gratidão aí a todos que podem ajudar. A gente sabe que não são todos que podem ajudar, mas aqueles que podem ajudar é justamente para que a gente possa ajudar aquele que não pode ajudar, né? Então, nossa gratidão aí para você, que está ajudando de alguma forma. Tá bom? Pessoal, então, essa é a informação que a gente queria passar para você aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe e até a próxima.